E aí pessoal inteligente, tudo bem? Você tá iniciando nos investimentos e você tá perdido um monte de investimento, cada um fala uma coisa, o vizinho indica um investimento, o cunhado indica outro, o colega de trabalho indica outro, você tá perdido. Então é o seguinte, você tá iniciando, você não precisa saber tudo, você não precisa investir em todos, você pode começar com alguns tipos de investimento. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três investimentos que eu considero que são muito bons pra iniciantes, tá bom? E são três investimentos que eu uso, que eu tenho, não são investimentos aqueles lá que eu já passei e que eu já avaliei e não vale a pena, beleza? São investimentos que eu hoje ainda tenho, vamos lá então? Bom, se você tá chegando no canal agora, ainda não me conhece, o meu nome é Luciano Fernandes, eu sou médico cirurgião, na verdade eu nunca sei se eu digo eu sou ou eu era, porque eu larguei a medicina em 2018, tá? Então faz dois anos e pouco aí, tô gravando esse vídeo no final de 2020. E cara, eu venho trabalhando já há quatro anos com educação financeira, na verdade com inteligência financeira, né? Que é algo a mais que educação financeira pra mim, também com desenvolvimento pessoal e também com investimentos. Por que esses três? Porque esses três eu considero que são as três ferramentas que você precisa para chegar a uma vida mais livre, com mais tempo livre, com mais dinheiro, com mais qualidade de vida, pra poder cuidar da sua saúde, da sua família, enfim. Então você precisa, não adianta só investimentos, não adianta só inteligência financeira, não adianta só desenvolvimento pessoal. Você tem que ter os três e é por isso que eu falo dos três, tá bom? Então se você gosta desse tipo de assunto, esses três que eu falei, então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho e vamos lá. Você tá iniciando, né? Eu sei. Pois então, como eu falei antes, você fica muito perdido. É muita coisa e você não sabe onde investir. Então eu vou te mostrar aqui três investimentos que não são investimentos assim, que você não precisa saber nada. Nunca entre num investimento sem saber o que tá fazendo. Você vai ter que saber, sim, alguma coisa. Mas são investimentos mais tranquilos pra você, que você não vai precisar dedicar muito tempo e energia e você também não vai precisar ficar acompanhando, tá bom? Então você, dois investimentos de renda fixa e um investimento de renda variável, tá? Agora, muito importante você saber, esse conteúdo aqui é um conteúdo educacional. Não é uma indicação de investimento. Eu tô mostrando pra você quais são os mais tranquilos para iniciantes, tá bom? Se fizer sentido pra você, você pode ir lá estudar e então decidir por conta própria investir, tá bom? Você tem que sempre estudar antes de investir e saber o que tá fazendo. Então vamos lá. O primeiro investimento é o investimento mais seguro que tem no país. É o investimento que as pessoas saem da poupança e vão pra ele, que é um dos títulos do Tesouro Direto, que se chama Tesouro Selic. Ah, você não já conhece o Tesouro Selic. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você já conhece. Tem gente que talvez não conheça aqui. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Que você, normalmente, normalmente, é um tipo de investimento que só valoriza, né? No momento, é muito raro. E no momento, finalzinho de 2020, esse título está tendo uma desvalorizada, tá? Inclusive, já expliquei isso num outro vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui pra você no card, tá? Agora, se você não sabe nada, cara, esse é o investimento mais seguro pra você. Porque ele é garantido pelo governo, tá? E ele também, geralmente, não tem uma rentabilidade negativa. É um título do Tesouro onde você pode... Ele rende pouco. Por quê? Porque é o mais seguro. Então, aquela coisa de não ter café grátis, né? Onde mais rende, é onde tem mais risco também. Onde menos rende, é onde é mais seguro, tem menos risco. Então, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Você pode deixar lá que o governo não vai roubar de você. Tá tudo certo. Esse é pra você começar. Esse, na verdade, eu nem tenho na minha carteira de investimentos. Esse eu tenho um pouco da minha reserva de emergência, do meu colchão de liquidez, né? Aquele dinheiro que a gente usa pra emergências, tá? Inclusive, também tem um vídeo muito legal aqui no canal que eu explico tudo sobre reserva de emergência. Vou deixar no card aqui pra você, tá bom? Então, e por que eu não considero da minha carteira? Porque essa é uma coisa que eu sempre falo lá pros nossos alunos. Se você ainda não me ouviu falando isso, cara, a tua reserva de emergência está separada da tua carteira de investimentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A reserva de emergência tem função de emergência. A sua carteira de investimentos tem função de crescimento do seu patrimônio. Beleza? Então, que fique bem claro isso daí. Aí você pode colocar uma parte do seu colchão no Tesouro Selic, se você estudar e se você quiser, tá bom? Segundo investimento é um investimento de renda fixa e também é um investimento do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+. Mas, na minha opinião, o melhor investimento de renda fixa para o longo prazo disponível no país. É um investimento onde você coloca o seu dinheiro lá, você deixa ele rendendo pro longo prazo, ele vai te proteger da inflação mais e vai render ainda mais alguma coisa. Por isso que ele chama IPCA+, IPCA é inflação mais alguma coisa, mais 3%, mais 4%, mais 5%, depende de quanto ele estiver pagando. Por que é o melhor pro longo prazo, Luciano? E por que é bom pro iniciante? Cara, é melhor pro longo prazo porque ele protege da inflação. No longo prazo, você não sabe o que vai acontecer. Vai subir Selic? Vai cair Selic? Vai subir inflação? Vai trocar presidente? Vai entrar direita? Vai entrar esquerda na política? Não sei. Então, eu preciso manter o poder de compra do meu dinheiro. Ele, além de manter, ele ainda multiplica um pouco porque ele vai render aí, como eu disse, 2%, 3%, 4%, 5% ao ano, tá? E por que é bom para o iniciante? Porque ele, mesmo sem saber muita coisa, ele vai estar fazendo o dinheiro dele e render mais que a inflação. Tem muito investidor experiente aí que não consegue nem bater a inflação. É, o cara fica tradando, fica especulando e acaba perdendo para a inflação. Agora, detalhe importantíssimo, importantíssimo. Coloca uma imagem de aviso aí na tela. Pedir para o pessoal da edição. Coloca uma imagem de aviso aí na tela. Cuidado! Esse tipo de título, IPCA+, você tem que saber o que está fazendo se você resolver tirar ele antes da data de vencimento. Se você deixar até o final, não tem problema nenhum, tá tudo certo, ele vai te pagar exatamente aquilo que você, que estava prometido ali na hora que você comprou. Mas, se você retirar antes, você pode perder dinheiro ou render menos do que o esperado ou até render mais do que o esperado. Você tem que saber o que está fazendo, né? Isso, inclusive, é uma estratégia que você pode ganhar aí 15, 20, 30, 40, até 50% ao ano numa renda fixa e que não dá para fazer todas as vezes. Eu fiz isso em 2016, 2017. Eu fiz, inclusive, uma estratégia que eu ensino para os nossos alunos na última aula do módulo 11, o nosso módulo de tesouro direto lá do curso. É um módulo inteiro para tesouro direto. Ah, inclusive, cara, hoje, dia 1º de dezembro de 2020, o dia que está saindo esse vídeo, tá? Ainda estão abertas as inscrições para o nosso curso online Investidor Completo. Eu abro poucas vezes no ano, eu nem abri essa turma, tá? E agora já está acabando o dia, mas é até meia-noite e você ainda pode entrar, se é meu aluno ainda em 2020, tá? Você vai ter lá 15 módulos, você vai ter conteúdo sendo adicionado de graça, você vai ter acesso a mim, a minha equipe, você vai ter o grupo de alunos. Cara, aquele grupo cresce muito, é muito legal. Enfim, não vou nem aqui ficar vendendo porque não preciso, o curso é muito procurado. Muitos alunos já entraram hoje, inclusive, e se você quiser ainda dá tempo até meia-noite aqui, tá bom? Bom, dois investimentos de renda fixa, eu já falei para iniciantes. Agora vamos para um investimento de renda variável para iniciantes. Nossa, Luciano, tem? Mas você vive falando que tem que estudar para investir em ações, tem que saber escolher os fundos imobiliários. Sim, e qualquer um você tem que estudar, mas tem um que é mais fácil, que hoje eu ainda tenho em carteira um lá, mas eu já não uso muito, que são os ETFs, ou em português ETF, Exchange Traded Fund. O que é isso? Fundo negociado na Bolsa de Valores. É como um fundo, só que é negociado na Bolsa de Valores. Você não vai precisar, por exemplo, analisar as ações e escolher qual que é melhor para a sua carteira. Você não vai precisar fazer isso, saber, nossa, essa ação aqui, eu sei analisar, governança, lucro, dívida, lucro operacional, EBIT. Não, você não precisa. Você pode, você simplesmente compra, como se estivesse comprando uma caixinha cheia de ações. E aí você está levando umas ações já escolhidas para casa, como se fosse uma carteira de investimentos já escolhida para a sua casa. Então você compra aquilo, você compra um ETF. Por exemplo, tem um ETF que é, que ele replica, ele copia o principal índice da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, tá bom? Então tem dois lá, vou falar do mais famoso, o BOVA11. O BOVA11, isso não é uma indicação de investimento, você tem que estudar, pelo amor de Deus, não copie, tá bom? Aprenda, estude, seja independente nos seus investimentos. Então você comprar o BOVA11, por exemplo, você vai estar comprando ali dentro, nessa caixinha, nesse cesto cheio de ações, você vai estar comprando aí as 60, 65, às vezes 70 ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Não são as melhores, nem são as piores, são as mais negociadas e é considerada a média da Bolsa de Valores. Então você vai poder, sem ter que escolher, você vai estar comprando aí uma carteira de 60, 65 ações, tá? Agora, tem vantagens e desvantagens. Vantagens, você não precisa estudar as ações a fundo, assim para escolher, porque você não vai escolher. Você não vai demandar tempo e energia para aprender isso, tá bom? As taxas são bem baixinhas, você paga uma taxinha, né? Mas é bem baixinha, tá tudo bem. Só que tem uma desvantagem, você vai ter que aceitar a média do mercado, você vai ter que aceitar a média da Bolsa de Valores. Por quê? Porque é a média que você está comprando. Ah, Luciano, eu não quero, eu quero acima da média. Bom, você quer acima da média, então você vai ter que demandar tempo, energia e dinheiro para aprender a escolher ações que performam acima da média, como eu e os meus alunos lá. Eu prefiro fazer isso, é isso que eu faço na minha carteira, eu não acho tão difícil assim, os meus alunos também, eles entram achando difícil, depois eles saem achando muito mais fácil. é o melhor para mim, mas eu comecei também pelos ETFs. E aí você pode comprar, simplesmente digitar lá, BOVA11, por exemplo, ou Small11, ou DIVO11, por exemplo, DIVO11 são as ações, uma cesta de ações que pagam dividendos, Small11 é uma cesta de ações Small Caps, que são pequenas empresas, pequenas, né? Modo de falar, as menores da Bolsa. Então, você não vai precisar demandar muito tempo, energia e dinheiro, estudo para aprender isso, mas você tem que aceitar a média, não tem muito o que fazer. é o que eu chamo de gestão passiva, não é uma gestão ativa, onde você estuda, analisa e escolhe as ações, tá bom? Então, esses três tipos de investimentos, se você, cara, daria para montar uma carteira com esses três tipos de investimento aqui que eu falei. Você não precisa efetivamente aprender a escolher as ações, embora eu considere isso melhor. E por que eu não falei aqui de CDB, de RDB, de LCI, LCA, de debênture? Cara, porque isso aí eu não tenho mais em carteira, eu não acho que são bons investimentos, para mim renda fixa no país você resume a tesouro direto, renda variável você resume a ações, fundos imobiliários e ETFs, é isso aí que eu uso, é isso que eu ensino, tá bom? Então você poderia, esses três investimentos, tesouro Selic, tesouro IPCA+, e ETFs na Bolsa de Valores, então você está aí com uma carteira bem legal para quem está iniciando. Depois você vai adiante aí e começa a estudar outros tipos de investimentos, se você for evoluindo, tá bom? Então é o seguinte, gostou desse tipo de vídeo aqui? Então, cara, dá like para o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com aquele seu amigo que está querendo iniciar. Cara, você vai fazer um bem para ele, não custa nada, é só você colocar em compartilhar aí e mandar para ele, mandar para os seus grupos de WhatsApp aí, tá bom? Lembrando, se você quiser ser meu aluno, até a meia-noite está aberto, se você, ah, você tem que me seguir lá no Instagram também, arroba Luciano Fernandes IF, é gratuito, e também lá no canal Telegram, o canal inteligente, também é conteúdo gratuito de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos para que você fique mais próspero, mais rico a cada dia, tá bom? Então, pense nisso aí, analise esses investimentos para iniciantes, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!